Eu ainda não assisti ao vídeo do Jones, eu admiro muito o trabalho do Jones Manuel, vocês devem saber, né? Mas eu ainda não assisti ao vídeo justamente para que a gente possa assistir aqui juntos ao vídeo, né? Então, vamos ver o que dá nisso aqui. O Jones é maravilhoso quando se fala de comunismo, mas vamos ver como é que vai ser o Jones Manuel adentrando no mundo da arte. Vamos ver o que o Jones tem a falar para a gente sobre isso. Salve, galera. O tema do vídeo de hoje é... É preciso criar uma estética comunista brasileira. Tá dando para ouvir aí? Tá alto? Como é que tá? Eu vou botar no 1.25, porque daqui a pouco eu tenho que buscar ali na escola. Nada contra, Jones. Desculpa. O som do Jones está muito alto. Na produção de ideias, antes de se tornar classe politicamente dominante. Por quê? A burguesia acende economicamente enquanto uma classe rica. Os caras tinham grana, tinham dinheiro, eram grandes comerciantes. Grandes, inclusive, proprietários de pessoas escravizadas, envolvidos no comércio colonial. E todo tipo de iniciativas que possibilitavam que antes deles dominar o poder do Estado, eles tinham poder econômico. A classe trabalhadora não tem isso. Então tem uma diferença que é... Não é possível para a classe trabalhadora ser classe hegemônica na produção de ideias, dirigir cultural e materialmente a sociedade, antes de conquistar o poder político. Isso, porém, contudo, não nega que no processo... Aqui, basicamente, mais uma vez, eu não assisti ainda ao vídeo do Jones, mas aqui é importante já fazer uma ressalva interessante. Ressalva não, uma complementação ao que o Jones está dizendo. Basicamente, o que ele está trazendo aqui para a gente é que, por mais que não dê para discutir uma estética brasileira por completo sem que estejamos passando por uma experiência comunista ou, ao menos, uma experiência socialista, por mais que isso não seja possível, o caminho para essa construção de luta, de disputa de espaços, de disputa de território, de disputa de espaço em mídias não hegemônicas e tudo mais, é um primeiro passo para a construção dessa estética. E aí, historicamente, no Brasil, a gente pode ver alguns casos nesse sentido. A se considerar, por exemplo, quando a gente vai falar do cinema novo e a estética da fome. A gente vai discutir isso mais para frente, muito provavelmente. Vamos ver aqui o que ele vai ter para dizer. Então, basicamente, o que ele está trazendo aqui para a gente é não dá para a gente falar sobre uma estética comunista brasileira de maneira conclusa quando os trabalhadores não estão no poder. Não estando, porém, é possível que a gente inicie esse processo. De luta e organização da classe trabalhadora, é possível e necessário desenvolver uma estética comunista. Essa estética comunista só vai estar completa quando tivermos a Revolução Brasileira, dominarmos o poder político do Estado e, consequentemente, os grandes meios de comunicação. Isso, contudo, não nega a necessidade desde já em construir os fundamentos dessa estética. E que fundamentos são esses? Acho que a primeira coisa, o movimento comunista brasileiro, historicamente, por uma série de motivos que não convém debater aqui, está muito ligado à história do que foi a União Soviética. A União Soviética acabou, mas os comunistas continuam tendo muita... Inevitavelmente, a União Soviética vai ser o grande ponto-chave para o movimento comunista brasileiro. Afinal, é uma experiência socialista histórica, das maiores experiências socialistas na história, e que confluiu junto com o surgimento do Partido Comunista Brasileiro e tudo mais. Mas, inevitavelmente, claro, e eu acho que é isso que ele vai começar a comentar agora, nós precisamos construir uma estética que seja carregada de história brasileira, carregada de Brasil. E abandonar, de certa forma, abandonar não no sentido de deixar de lado, mas deixar de acreditar que a estética comunista brasileira será pautada ou terá o mesmo estilo que a estética comunista soviética. E por isso que a gente tem que pensar sobre uma estética comunista brasileira, uma estética de luta e de disputa desses espaços, para além da lógica do construtivismo russo, para além da lógica do realismo soviético, do realismo socialista e tudo mais. Vamos ver o que ele vai continuar. Referência estética desse passado soviético. Então, nas artes comunistas, letras cirílicas, alfabeto cirílico, uma configuração de artes muito parecida com o que seria o realismo soviético. E aí você entra num debate das diversas fases, expressões, do realismo socialista na União Soviética, mas muito próximo do que seria o realismo socialista na União Soviética. Há iconografia, há imagens de trabalhador e trabalhadora, muito próximo do que deveria ser, do que era na União Soviética, e desprezando vários elementos da realidade brasileira. Eu acho que a primeira coisa a se dizer é que nós podemos e devemos aprender com todas as experiências socialistas. soviéticas, chinesas, cubanas, vietnamitas, e até revoluções que já foram derrotadas, como a Revolução Atenida, a Revolução Moçobicana, Ungolana e por aí vai. Todas essas revoluções criaram... É isso. Assim, é o que eu acabei de falar para vocês. Quando a gente diz que a gente precisa buscar uma estética comunista brasileira, e que para isso a gente tem que buscar o carregamento dessa estética, na nossa história, a nossa estética tem que estar carregada de Brasil, não significa dizer que não há influências para o processo de construção dessa estética. E carregar essas influências nas experiências socialistas pretéritas é um caminho importante. Vejamos, por exemplo, para falar sobre o Cinema Novo, que eu citei para vocês, que é uma dessas estéticas brasileiras do nosso cinema para construir algo minimamente de luta, não diria comunista, mas minimamente de luta, onde as influências são carregadas explicitamente no neo-realismo italiano, onde as referências são carregadas explicitamente na novela e vague que vinha acontecendo ali no contexto de ebulição da Europa. Então, assim, as influências são necessárias, são inevitáveis até. Agora, que influências são essas? Como essas influências serão carregadas? Como essas influências serão usadas para construir algo novo? Explicitamente e estritamente brasileiro. Essa é a questão. ...susas experiências próprias, inclusive a sua estética, mas não dá para a gente copiar. Dá para a gente copiar por um motivo bem simples. O Brasil tem particularidades, tem realidades no Brasil que a gente não acha na União Soviética, na China, no Vietnã, em Cuba, na Antigua Yugoslávia e por aí vai. Ou seja, o que é estética? Estética não é design. Há muita confusão com isso. A camarada Caterine, por exemplo, que trabalha, inclusive, como design de vários livros da ruptura, ela fez vários comentários no Twitter falando que ó, galera, vocês estão confundindo estética com design. E é verdade, veja. O que é estética? Estética é uma forma de se compreender as expressões artísticas e culturais de um povo. A forma como se lê, como se pensa essa concepção artística e cultural e os sentidos e significados que se dão para ela. Então, toda estética tem um design, mas o design não se resume à estética. Então, quando eu falo de criar uma estética comunista, não estou falando só do estilo de letras que a gente coloca nas artes, da combinação de cores, dos traços de linhas que compõem as artes. É, o design, ele está entreligado, até para complementar aqui, e depois falar um pouco sobre estética também, o que é estética, né? Mas, o design, ele está ligado a um estilo específico, mas que, um estilo específico que determinada coisa vai assumir, mas ele não acaba em si. Ele determina um uso. Ou seja, o design, ele depende de como aquela forma, aquele estilo empregado em determinada coisa, irá ser usado, como ele funciona, saca? O design, ele tem essa, a perspectiva da funcionalidade. Os desenhos e por aí vai. Isso existe, mas é parte menor de um debate maior, que é sobre concepção estética. Ou seja, que orientação política a gente vai dar para a produção artística e cultural? A partir de que sentido político, histórico, existencial, ético, filosófico? A estética em grandes linhas significa isso. Quando eu falo criar uma estética comunista brasileira, isso parte para mim de alguns princípios. Primeiro, é uma estética mergulhada na história brasileira. Então, não dá, por exemplo, a gente, toda a nossa produção artística e cultural ser voltada para falar da Comunidade de Paris, da Revolução Russa, da Revolução Cubana, da Revolução Chinesa, e a gente não produzir sobre a nossa própria história, sobre a história de luta do povo trabalhador do Brasil, seja na área capitalista, seja na área pré-capitalista. Então, assim, a gente tem que produzir, tem que falar, tem que entender o que foi o Quilombo dos Palmares, o que foi a cabanagem, o que foi a balaiada, o que foi a Revolução Pernambucana, o que foi as resistências indígenas ao processo colonial que o Brasil viveu por mais de 300 anos, o que foi o processo abolicionista, quem foi Luiz Gama, quem foi Tereza de Benguela, quem foram os líderes da cabanagem. Enfim, produzir uma concepção de arte que faça o nosso povo trabalhador se apropriar da nossa história, da nossa história de luta. A gente tem que criar uma simbologia, uma mitologia, um folclore sobre a nossa história. Nesse sentido, por exemplo, o movimento Manguibit sempre faz isso muito bem em Pernambuco, sobre se apropriar... Tá, vamos lá. Isso é uma coisa importante para a gente dizer aqui, até como uma crítica não explicitamente ao Jones, mas à organização comunista no Brasil, e como um todo, na verdade. Carece um tanto, e aí é muito importante o vídeo do Jones, nesse sentido, mas carece um tanto do estudo estético quando a gente vai falar de marxismo e tudo mais. Até pelos vícios interpretativos do marxismo, que é importante no âmbito social, acabam carregando um certo problema estético quando a gente vai analisar isso na percepção da arte em si. Enfim, aqui no vídeo do Jones, a intenção dele não é explicitamente essa. Então, assim, não é exatamente um problema do vídeo do Jones, mas eu acho que poderia dar um pouquinho mais de atenção no que é estética, de fato, para tentar construir o que é uma estética comunista brasileira, do que precisamos para construir essa estética comunista brasileira. Então, apesar do vídeo do Jones não é sobre o que é estética, e por isso não é um problema no vídeo dele, eu acho que poderia aprofundar um pouquinho mais aqui sobre o que é estética para aí, sim, a gente poder entrar no que é uma estética comunista brasileira. Bom, o que é estética, então? A estética, ela nada mais é do que a ciência da percepção. Tá, gente? É a ciência da percepção. Ou seja, é a ciência que irá estudar a maneira como percebemos as coisas no mundo. E é claro que as coisas percebidas no mundo, como o Jones bem dico aqui, de outra forma, elas são carregadas de historicidade, são carregadas de de contradições, são carregadas de política. Então, essas percepções elas são moldadas por nossos encontros com o mundo. E o mundo pelo qual estamos inseridos, portanto, carrega consigo um sistema produtivo e social pelo qual estamos inseridos. Certo? O que, por consequência, irá modificar, alterar a nossa percepção sobre as coisas. E, consequentemente, sobre a arte. Então, a estética, ela é a ciência da percepção. Só que, existem vários ramos da estética e um desses ramos da estética é o contextualista. Nós temos os contextualistas, nós temos os essencialistas. Os essencialistas vão buscar justamente uma certa essência do que é a arte. O contextualista, por outro lado, ele vai buscar o contexto da arte naquele tempo, naquele momento específico. Então, o que é arte? Responder uma pergunta sobre o que é arte, o que é gosto, o que é belo, não dá pra ser feito, pelo menos, ao meu ver, como um contextualista nesse sentido, de maneira essencial ou natural. Ou seja, são percepções ou termos que são perenes na história. Saca? E, portanto, o belo lá de Aristóteles é completamente distinto do belo do capitalismo industrial. Da concepção de belo no capitalismo industrial. Saca? No mesmo modo, a estética, o que a gente estuda na estética sobre essa concepção do que é a estética como uma ciência da percepção? Ora, muito se falou e aí muito disso vem da contextualização do que é a estética grega que a estética é o estudo do belo. Mas não. Mas não. A estética não é o estudo do belo. Aliás, Aristóteles, Platão, os gregos, eles nunca usaram a palavra estética. A gente transforma boa parte desses pensadores em pensamentos estéticos já na modernidade, já no século XVIII. Saca? Que é quando vai surgir pela primeira vez a palavra estética. então o uso da palavra estética para estritamente falar sobre o belo não é algo contextualizado no século XX, século XXI. Saca? O que a gente estuda também na estética? A gente estuda a teoria do belo, de fato, e a teoria do belo a gente pode citar Kant nesse sentido, que é ele dizendo que o belo ele se explicita como algo que nos faz sentir bem, ou seja, quando nós somos postos frente ao belo, aquilo, mesmo que nós não tenhamos a consciência dos motivos e das causas, nos sentimos bem com aquilo, nos faz sentir bem. se a gente for citar um outro autor conservador meio problemático nesse sentido, o Scruton, ele vai nos fazer uma diferença meio preconceituosa até, de certa forma, entre o belo para um conservador na arte clássica e na arte moderna, quando ele vai falar justamente, quando a gente entra em contato com o belo, a gente tem essa sensação de beleza, essa sensação de sentir-se bem, enquanto na arte moderna, em razão da sua funcionalidade, e portanto, um certo grau de design aí, que a gente falou agora há pouco, a gente passa por ela e nem sente muito sobre aquilo que a gente está passando, e portanto, a gente não tem um contato explícito com o belo, entretanto, mais uma vez, a estética não é o estudo só do belo, apesar de muitos conservadores irem para esse lado, a estética é também o estudo da teoria da arte, a estética é também o estudo da teoria do gosto, por exemplo, e aí vem muito do que a gente vem estudando bastante e que eu venho comunicando com vocês muito tempo já, há muito tempo lá no Instagram e tudo mais, no TikTok também, em todas as redes que eu estou comunicando com vocês, no Twitter, enfim, quando a gente vê e percebe, portanto, que dentro da estética há um campo onde a gente estuda a teoria do gosto, é porque aí tem coisa, aí tem coisa, e aí cai por terra toda aquela ideia cai por terra toda aquela ideia e a gente não pode cair nesse lugar principalmente para você, galera do TikTok, por favor, a gente não pode cair nesse lugar de gosto é que nem bunda, sabe, cada um tem o seu, não, não é assim que funciona, não é assim que funciona, há um campo dentro dos estudos estéticos que trata da teoria do gosto, portanto, dentro da concepção da teoria do gosto há muito pensamento, não adianta chegar assim de cada um tem o seu e relativizar a teoria do gosto como nada, sabe, e por que que eu digo isso? Por muito tempo nós estamos conversando em todas as redes em que vocês me acompanham que, por exemplo, na concepção da teoria do gosto contemporânea, no capitalismo industrial e no capitalismo financeiro estamos inseridos sob uma égide onde a indústria onde a indústria da cultura funciona sob um projeto de padronização do gosto percebe? como isso está intrínseco a ideia da teoria do gosto de um estudo estético então quando o Adorno e o Horkheimer que vão ser os principais teóricos sobre essa perspectiva da padronização do gosto estão falando sobre isso estão falando sobre estética eles estão falando sobre estética saca qual é a questão aqui? saca qual é a questão? então quando o Adorno e o Horkheimer estão lá falando sobre o projeto da indústria da cultura de padronizar o gosto e portanto de criar demandas e vender para o público como autêntico e o público sente que o seu gosto é autêntico nós estamos falando de estética nós estamos falando de estética portanto estética imbuída de contexto histórico porque aquilo faz parte de um momento histórico específico que nos faz pensar a teoria do gosto dessa forma que nos faz pensar a teoria do gosto dessa forma imbuída de história imbuída de história de contexto histórico de processo histórico saca e aí enfim quando a gente tem essa percepção portanto e a gente começa a estudar essas questões da teoria do gosto por exemplo a gente vai entendendo como funciona o projeto de formação do gosto dentro de um sistema capitalista porque ora o capitalismo ele funciona sobre um projeto de acumulação infinita de quebra de barreiras de acumulação e portanto acumular para facilitar o acúmulo eu crio um gosto e vendo ele como autêntico estudar a teoria do gosto no contexto do capitalismo demanda dessa historicidade saca? e aí então como criar uma estética comunista brasileira sem que pensemos o contexto capitalista onde estamos inseridos e aí que está a grande questão porque assim como o Jones citou aqui para a gente nós ainda não concluímos a nossa revolução ou ao menos não a iniciamos no sentido de já estarmos pelo menos numa experiência socialista se não estamos nela a nossa percepção estética no hoje inseridos que estamos ainda num contexto capitalista a nossa percepção estética de uma de uma estética comunista brasileira deve ser contextualizada por nossas percepções dentro de um sistema capitalista percepções afinal estética é o estudo das percepções no caso o estudo das percepções contextualizadas no capitalismo beleza então só para a gente falar um pouco mais sobre estética para a gente não ficar só numa definição vaga meio básica nesse sentido e mais uma vez não é exatamente um problema do vídeo do Jones porque eu acho que não era esse o objetivo dele mas eu acho que poderia só se alongar um pouquinho mais do que a estética aqui mas está ótimo vamos embora vamos continuar há de elementos corriqueiros da cultura na verdade assim só para concluir rapidamente também assim e para falar até de um outro camarada e tudo mais é importante que a gente tenha esse debate estético dentro das organizações comunistas e tudo mais porque de fato nós temos um problema nesse sentido mais uma vez como eu já disse aqui os nossos vícios interpretativos nos levam para um lugar onde as percepções estéticas e sensoriais acabam nos cegando de alguma forma para o estudo de arte em algum grau e eu cito isso por exemplo eu vi recentemente um vídeo do Ian do Ian Neves que é maravilhoso camarada incrível adoro os vídeos do Ian mas nem tudo a gente acerta né e o vídeo que eu vi do Ian foi um vídeo em que ele falou sobre sobre integralismo no Brasil sobre integralismo no Brasil um vídeo maravilhoso tá gente não é porque tem esse pequeno probleminha na fala dele que o vídeo é ruim não o vídeo é maravilhoso mas em determinado momento o Ian fala que nós precisamos prestar mais atenção no conteúdo do que na forma isso me intrigou bastante quando ele falou isso na verdade ele inverteu a fala ele falou que nós precisamos deixar de nos atentar mais no conteúdo do que na forma é basicamente isso não vou saber explicitar exatamente qual foi a ordem da fala dele mas basicamente isso isso é bastante problemático isso é bastante problemático nesse sentido a Anashida tá falando aqui curiosamente o Ian estudava cinema antes de história não sabia muito legal saber inclusive mas assim de certa forma esse pensamento ele tá muito imbuído do pensamento marxista pelo qual essa parte eu discordo bastante e que tá muito imbuído inclusive na perspectiva do realismo socialista que é esse lugar onde a forma se subjuga ao conteúdo eu não acredito muito nisso porque pelo menos pra mim a forma é a manifestação final é a manifestação terminada do conteúdo saca a forma é a expressão final do conteúdo e portanto não há conteúdo sem a forma e portanto não há como pensar em estudar determinados temas políticos inclusive sem estudar a forma pela qual eles se manifestam saca sem estudar pela forma como eles se comunicam aqui que tá o grande problema a forma é a manifestação final é a expressão final do conteúdo saca mais uma vez o vídeo é maravilhoso tem esse pequeno probleminha pelo menos pra mim nesse sentido vamos lá que é um é um vício que nós comunistas precisamos superar pelo menos ao meu ver compreender a forma como uma manifestação material do conteúdo a expressão final dele a recifência da cultura pernambucana e trazer isso pro conjunto da população nas músicas inclusive dá um sentido por exemplo para os mangues então a burguesia sempre criou a narrativa de Recife Veneza brasileira a cidade dos rios das pontes e por aí vai é o movimento que o Mangue Beach chega não, beleza Recife cidade dos rios das pontes cidade dos mangues dos caranguejos dos homens caranguejos da fome da lama das pessoas que estão numa situação tão miserável que vivem da lama ou seja o movimento Mangue Beach pegou uma imagem de Recife pegou vários signos vários símbolos da cidade e fez uma releitura a partir da perspectiva popular e crítica a gente precisa criar uma concepção de estética que remeta principalmente à história das lutas rebeldias e resistências do povo brasileiro isso não significa negar a fala da revolução cubana a fala da revolução chinesa mas o foco a prioridade dos comunistas deve ser produzir uma arte que remeta à história de luta do seu povo então por exemplo é muito incrível quando Jorge Amado em Capitães de Areia pega a história de meninos e situação de rua que é uma realidade presente em toda a cidade brasileira e faz uma leitura revolucionária daquilo ali faz uma leitura dos meninos e situação de rua como figuras humanizadas vítimas da brutalidade capitalista mas que tem autonomia que pensa que tem um potencial revolucionário isso é um exemplo de uma estética comunista brasileira a obra de Jorge Amado é um exemplo de uma estética comunista brasileira então acho que esse é o primeiro ponto percebe? ter como prioridade pensar a história brasileira numa perspectiva nacional popular a história de luta de resistência de rebeldia do nosso povo como um norte como viga central da nossa produção artística e cultural e portanto inseridos que estamos e que inserido que estava Jorge Amado por exemplo nesse contexto numa sociedade capitalista a pensar uma estética comunista brasileira num contexto específico de capitalismo é pensar numa história de luta contra o capitalismo dentro desse debate a segunda coisa a gente não precisa inventar a roda existem várias contribuições no teatro na música no cinema nas artes plásticas de uma estética comunista brasileira o problema é que a galera falando aqui o Ian ou algum camarada poderia te chamar numa live pra falar sobre cultura brasileira e a importância da arte revolucionária no Brasil ajudaria bastante a engajar seu conteúdo tô aqui tô à disposição é só chamar o Gustavo e Silvio falam estou esperando ele em um vídeo com o Gustavo com o Gaio Fato se eu não me engano só chamar também o Gaio Fato vambora aliás se quiserem chegar lá na DM do Gaio Fato e falar ó chama o Felipe vamos fazer uma live com ele vambora eu vou na hora beleza? a esquerda recente tem uma formação muito precária tem uma apropriação histórica muito enfraquecida quando eu aprofundar o que é a história do movimento comunista brasileiro então eu dou o exemplo de Jorge Amado Jorge Amado por exemplo produz uma obra literária que é fundamental pra pensar e operacionalizar uma estética comunista brasileira Lima Barreto que não era comunista produz uma obra que é fundamental pra pensar uma estética comunista brasileira o cinema novo de Glauber Rocha que é o Poder Limitado é fundamental pra pensar uma estética comunista brasileira Racionais MC e o Mangue Beat ele citou o cinema novo aqui que tem a perspectiva da estética da fome é só pensar esse nome gente se esse nome já não está carregado de uma de uma perspectiva contextualizada de estética no Brasil no caso dessa primeira fase do cinema novo uma perspectiva mais regionalista e a gente pensar um filme como Deus e Diabo na Terra do Sol e tudo mais entender como essa estética está imbuída e carregada de Brasil saca sobretudo nessa perspectiva da fome né nesse momento a gente pensar por exemplo no cinema marginal que vai acontecer anos depois e que vai ser uma que vai que vai contrapor de certa forma ao cinema novo justamente por essa perspectiva onde eles acreditavam que o cinema novo teria se vendido de certa forma a ditadura militar e eles vão fazer um cinema que vai ter influências no cinema popular americano mas que vai trazer essas influências do cinema popular americano para aqueles que chamavam de terceiro mundismo né então uma estética suja uma estética que vai buscar essa esse lugar da fome do subdesenvolvimento das personagens que femme fatales mas que vão carregar muito de Brasil ao mesmo tempo que vai estar muito marcada na figura da Helena Inês por exemplo que vai ser a musa do cinema marginal nos filmes do Rogério de Ganserla por exemplo enfim então percebe como essa estética que não necessariamente era comunista carrega muito de importância sobre um uma história de luta do povo brasileiro saca? que pega influências do estrangeiro e muitas vezes ironiza essas influências para trazê-las para o contexto do terceiro mundo no caso do cinema marginal saca? o movimento hip hop brasileiro especialmente no seu período clássico é fundamental para pensar uma estética comunista brasileira o teatro do oprimido o teatro experimental do negro no Brasil é fundamental para pensar uma estética comunista brasileira o histórico de produção das escolas de samba do Rio de Janeiro em particular é fundamental para pensar hoje seria aniversário dos Ganserla maravilhoso o maior cineasta brasileiro não é porra precisamos inventar a roda nada foi feito por aí vai o que precisa é a gente se apropriar melhor da nossa história sistematizar o que foi produzido é isso não precisa inventar a roda as coisas já estão dadas no mundo as coisas já estão contextualizadas historicamente o que precisamos é olhar de maneira histórica e material para o mundo para construir essa estética no hoje e construir essa estética no hoje significa compreender as contradições capitalistas para então a partir da revolução pensarmos em concluir ou melhor finalizar essa estética de fato comunista se apropriar inclusive dos próprios debates que já rolaram na história do marxismo brasileiro sobre a temática então por exemplo quem aqui já leu Edson Carneiro um autor fundamental para pensar a construção de uma estética comunista brasileira percebe? Edson Carneiro negro comunista e por aí vai a terceira tese fundamental é que essa estética comunista brasileira tem que ter uma para quem está aqui no TikTok essa é uma live que está acontecendo de react lá no na minha tweet então para você chegar na minha tweet vai na bio aqui do meu TikTok clica lá no link que vocês vão ser direcionados para a live beleza? uma missão de combater a fragmentação do nosso país veja no meu vídeo desafio de entender o Brasil eu fiz essa provocação você que é do Rio Grande do Sul consegue debater a história da Bahia você que é da Bahia consegue debater a história do Espírito Santo você que é do Espírito Santo consegue debater a história de Pernambuco do ponto de vista cultural artístico histórico simbólico a gente tem uma dimensão parecida então a história da revolução farroupilha a história a ideia de um gauchismo de esquerda muito bem expresso no livro o tempo e o vento isso é um debate do Rio Grande do Sul que ninguém se apropria fora do Rio Grande do Sul assim como a reivindicação que Pernambuco faz da bandeira sua história dos seus símbolos e a ideia de que a pernambucanidade foi forjada na rebeldia na luta e nas revoluções isso é um debate de Pernambuco que não sai do Estado assim como o debate que se tem sobre a cabanagem como construção da identidade de Belém do Pará é um debate que fica lá ou seja a gente tem uma visão muito fragmentada do nosso país essa fragmentação é funcional a dominação burguesa porque nesse vácuo de uma compreensão nacional entra uma visão liberal cosmopolita que emana de São Paulo que pensa São Paulo como um grande representante do Brasil e a visão de São Paulo que se tem é como se São Paulo fosse uma espécie de Nova Iorque tropical então assim a gente tem uma tarefa a fazer com que o povo brasileiro se conheça a partir dessa produção artística fazer com que essas fragmentações regionais sejam combatidas fazer com que a realidade de cada estado de cada trabalhador trabalhador em cada estado de cada região seja compreendida nacionalmente como um todo circule nacionalmente essa é uma tarefa nossa esse debate geográfico vai ser um dos grandes desafios na verdade de um país continental como o nosso de fato como o Jones bem indicou pensar nessa estética comunista brasileira sobre um contexto capitalista pelo qual estamos inseridos sobre um contexto onde quem domina essa indústria e cultura é a mídia burguesa e não conseguir combater essa fragmentação é complicada porque o simples fato da realização cinematográfica aqui eu vou falar de cinema o Jones claro está falando de uma estética num âmbito geral mas falando de cinema especificamente que é uma arte cara de se realizar e mais cara ainda de se disseminar nesse sentido como que a gente vai conseguir conceber essa como a gente vai conseguir contrapor essas contradições e essa segregação que se dá esteticamente na produção cultural no Brasil tendo como como base disso tudo uma indústria da cultura burguesa né que vai de fato fragmentar essa luta social ao longo dos territórios do território brasileiro né então esse é um dos debates mais fundamentais um dos debates mais difíceis de serem respondidos na medida em que o porta-voz dessa indústria da cultura sobretudo no cinema é a mídia burguesa então é passinho de formiga gente é compreender por exemplo que o próprio Jones ele teve um projeto não sei se ele botou pra frente inclusive que ele tinha um projeto de fazer uma uma espécie de aspas de uma de um streaming brasileiro de produção de produção audiovisual brasileira né no sentido de de uma de produção de luta né de tudo mais é o Brasil paralelo da esquerda e aí a questão é essa o projeto do Jones é um projeto de formiga sabe de formiguinha o Brasil paralelo é um já é uma uma empresa burguesa de âmbito nacional que é cooptada pelos big techs por quê porque é a maior é investidora de propaganda no Brasil de propaganda na internet no Brasil e aí a pele das fake news por exemplo tá essa galera toda aí falando não pode ter pra deixar o Brasil paralelo passar rodo por quê porque esses são os caras que mais gastam dinheiro nas big techs eu vou impedir eu vou criar um sistema de regulamentação sobre isso claro que não saca então a disputa estética do território pra não fragmentar essa essa a cultura é difícil é difícil demais o que não significa que não deve haver a luta é difícil demais porque a disputa é desleal é formiguinha é o Jones fazendo lá querendo fazer o streaming de conteúdo revolucionário sou eu na minha rede social lá com 18 mil seguidores querendo falar sobre cinema disputando com essas big techs com a Disney com essa galera então é difícil pra cacete mas tamo aí é difícil pensar nessa nessa centralização cultural que a gente possa discutir Brasil de maneira não fragmentada é isso uma quarta tese a criação de uma estética comunista brasileira deve funcionar também como um repositório da disputa pela memória e pela história e pelo folclore do nosso povo então por exemplo não dá pra a gente ter uma produção artística comunista que não combata a tese de que o Brasil é um país pacífico sem violência ou de que o país é um país pouco racista se comparado com os Estados Unidos ou então a ideia de que movimento de luta pela terra é um negócio recente um negócio que começou só com o MST e o MST inclusive combate muito essa visão o MST tá sempre lembrando das ligas camponesas do Master que surgiu lá no Rio Grande do Sul mas sabe tem que ser tarefa dos comunistas fazer com que o povo trabalhador compreenda a sua história o povo trabalhador e aí quando eu digo pra vocês quando eu disse pra vocês lá no TikTok principalmente eu falei que Cidade de Deus não é exatamente o melhor filme pra representar o nosso cinema eu disse isso numa das brincadeiras que a gente faz lá no TikTok e a galera ficou um alvoroço com relação a isso e aí eu fiz em seguida um vídeo sobre o Cinema da Retomada o que significava o Cinema da Retomada e como o Cinema da Retomada representa essa importação de uma estética estrangeira pra falar sobre temas estritamente nacionais e aí muita gente me perguntou tipo ah qual o problema disso né ora o Cinema da Retomada faz isso pra tentar reconstruir público porque Cinema da Retomada aqui não é Cinema da Retomada do cinema só porque a década de 80 foi um grande limbo no cinema em razão das políticas neoliberais e tudo mais mas sobretudo de retomada do público brasileiro para assistir cinema nacional e qual foi o projeto na cabeça deles olha lá fora essa fórmula padronização do gosto lembra usada pelos americanos funciona então vou aplicá-las aqui falando sobre Brasil saca? não faz menor sentido não faz menor sentido porque essa estética diz sobre aquele povo e por mais que eles sob uma ótica imperialista imperialismo faz superior do capitalismo né e lembrando aqui só pra pontuar imperialismo não é política de governo não é política de estado é a fase superior do capitalismo né por mais que sob a ótica deles como um país imperialista acabe exportando essa estética pro mundo né e faz com que essas outras nações sintam como nacionais as estéticas estrangeiras não é aí que a gente tem que alocar nossas atenções a gente não tem que buscar o público pelo público buscar o público no sentido de estrangeirizar o nosso cinema saca? e aí quando me perguntam qual é o problema de um filme brasileiro o cinema da retomada buscar essa estética estrangeira pra comunicar os temas daqui é esse a gente não tá falando de Brasil a gente não tá construindo uma estética nossa então a retomada do público no Brasil deve passar por uma construção estética brasileira principalmente uma estética brasileira que compreenda a nossa historicidade de luta e aqui que tá a questão e aqui que tá a questão não basta falar sobre os nossos temas sobre a forma que o gringo quer ver a gente tem que falar sobre nós como o nosso povo enxerga e é isso por exemplo hoje no Rio Grande do Norte quantas pessoas sabem quem foi Djalma Maranhão mas sabem de verdade o que significou sua prefeitura em Natal o que significou os projetos sabe quantas pessoas na faixa dos 20 anos sabem quem foi José de Castro em Pernambuco o debate da luta José de Castro contra a fome quantas pessoas sabem quem foi as Ligas Camponesas quantas pessoas sabem quem foi Alexina Crespo Elizabeth Teixeira e tantos outros nomes da luta pela terra a gente tem uma tarefa de construir uma estética uma linguagem uma obra que ajuda a descolonizar o Brasil a pensar o país como um todo a pensar o país de uma perspectiva popular vou ter que correr um pouquinho mais negra que negue esse cosmopolitismo abstrato essa busca de influências da Europa dos Estados Unidos essa coisa de pensar o Brasil só a partir de São Paulo ou pensar o Brasil só a partir de algumas poucas cidades do litoral brasileiro e mesmo esse litoral inclusive é muito mal conhecido pensar a estratégia comunista brasileira significa no plano artístico e cultural o mesmo desafio que eu apresentei no meu vídeo o desafio de entender o Brasil ou seja se a gente tem que desenvolver uma teoria do Brasil não precisa conhecer melhor o nosso país a nossa complexidade precisa produzir uma arte uma cultura uma visão artística do país que reflita esse desafio de aprofundar conhecimento sobre o nosso país não dá gente não dá muito não dá muito pra gente produzir um cartaz pra internet que busca representar um trabalhador e uma trabalhadora e o trabalhador que tá ali representado é um trabalhador soviético de macacão sabe porque assim se você representar um trabalhador brasileiro vai ser um seu é isso a gente precisa carregar influências das experiências socialistas se possível ou de experiências de lutas de outras nações como o cinema novo se inspirou muito no neorelismo italiano mas não adianta a gente chegar aqui e representar a luta do povo italiano no Brasil é mais ou menos o que o cinema retomada faz não adianta a gente comunicar as histórias do povo brasileiro e comunicar essas histórias sobre a forma estética da panorização do gosto americano e aqui vai muito da crítica que eu fiz a fala do Ian lá no início da nossa live né e mais uma vez adoro o Ian e tudo mais não significa que por eu adorar ele que as pessoas não erram eu erro ele erra de vez em quando tudo certo saca é isso não basta o conteúdo não basta o conteúdo a forma é a manifestação final é a expressão final do conteúdo então se a gente está falando de um conteúdo estritamente brasileiro mas a gente comunica sobre uma forma americanizada a gente está falando da língua deles não a nossa por quê? porque a forma é a manifestação final é a expressão final desse conteúdo e se na expressão final desse conteúdo nós estamos falando na língua deles estamos falando o Zé que é magro que é magro que não é alto forte e parrudo como se representa os caras soviéticos que é magro porque não se alimenta bem porque não teve uma boa nutrição na sua vida que vai ter um bigodinho de sopa que é provável que seja banguela porque não tem o atendimento de saúde adequado sabe esse é o trabalhador brasileiro esse é o nosso povo o nosso povo tem que estar representado na nossa arte nossa visão artística de mundo fora isso veja arte não é só o conteúdo eu acho que existe um empobrecimento de debate artístico nas esquerdas que é incapaz de pensar a forma da arte obrigado Jones Bacurau Bacurau é um bom filme eu particularmente gostei não achei nada maravilhoso do outro mundo mas sabe o que mais me incomodou em Bacurau a estética a linguagem de Bacurau a forma de contar a história é muito próxima do cinema estadunidense só pra ilustrar Jones seu lindo Jones seu lindo então é isso falta um pouco falta um pouco no movimento comunista brasileiro um pouco do Jones falou aqui saca é isso a forma é a expressão final do conteúdo não dá pra gente pensar no conteúdo das coisas sem pensar a forma pelo qual elas se manifestam porque a maneira como elas se manifestam é o conteúdo é o conteúdo saca também adoro Bacurau é assim eu tenho eu também não acho um filme maravilhoso esplendoroso e tudo mais eu assim eu não acho que ele seja tão americanizado como Cidade de Deus porque eu acredito que o Kleber ele consegue de certa forma trazer essas influências do cinema americano e trazer essa forma aqui e ali sob uma perspectiva brasileira saca então a brasileirada então aqui ainda que haja muito dessa importação eu acho que essa importação tá numa leve equilibrada digamos assim mas é isso que o Jones disse sabe é isso sabe porque assim e aí só essa pequena discordância é é concordância no maior sentido da palavra no que ele quer dizer a discordância vai mais no sentido do Bacurau em si que eu acho bom mas também com ressalvas como ele disse porque essas influências são necessárias só a gente ver o cinema marginal que tem influência do cinema hollywoodiano mas o que se faz com essas influências estéticas o que se faz com essas influências formais que é o que importa então a gente pega essas influências e a gente ironiza elas no cinema marginal saca? aqui no no Bacurau a gente tem uma leve ironização que é um um tanto conservador em relação ao cinema marginal mas já é um começo já é um começo o meu ponto quando vocês assistem um cinema argentino eu tenho certeza que vocês percebem uma diferença na forma de contar a história no tempo da história no tempo calma peraí eu preciso respirar agora vou até voltar um pouquinho Jones não me decepcione agora Jones não me decepcione por favor agora não é hora de me decepcionar Jones vai começar a falar sobre cinema argentino não quero cair nas nas velhas histórias do cinema argentino é melhor que o cinema brasileiro vamos ver não estou falando que Jones vai falar isso mas só a pausa para respirar vamos lá é muito próxima do cinema estadunidense então por exemplo só para ilustrar o meu ponto quando vocês assistem um cinema argentino eu tenho certeza que vocês percebem uma diferença na forma de contar a história no tempo da história no tempo dos diálogos na forma como a fotografia aparece na importância que se dá os detalhes há uma estética de um cinema argentino que é muito diferente do cinema hollywoodiano percebe? então assim por exemplo quando a gente assiste O Segredo de Seus Olhos de Ricardo Darino não é só porque a história do filme é muito foda eu fiquei maravilhado a primeira vez que eu assisti porque você vê claramente que não é um filme hollywoodiano percebe? a Globo Filmes que é a principal distribuidora do mercado cinematográfico brasileiro a Globo Filmes por exemplo tem uma estética de filme em beiros nos Estados Unidos então a temporalidade do filme a forma de contar a história a construção de paleta de cores de fotografia sonografia iluminação tudo é muito parecido com ah calma aí calma aí ora o cinema argentino tem uma estética própria? tem? claro que tem mas não é todo o cinema argentino que tem essa estética própria pegou um péssimo exemplo de fato o Alan está citando aqui pegou um péssimo exemplo o cinema argentino tem uma estética bastante consolidada mas isso não significa que o cinema argentino todo é assim assim como o cinema brasileiro o Jones começa a falar agora aqui da Globo Filmes e de fato a Globo Filmes é uma importação da estética da proposição formal americana mas isso não significa que todo o cinema brasileiro produzido atualmente carregue essa mesma estética não nós temos uma estética brasileira hoje que precisa ser aperfeiçoada precisamos continuar nesse caminho de luta e tudo mais mas ela existe ela está aí ela está dada então assim é uma comparação bem ruim que o Jones faz aqui nesse momento bastante ruim inclusive é só a gente pegar por exemplo um filme que foi bastante aclamado inclusive dentro da esquerda que foi o Argentina 1985 recente e gente é um filme da Globo Filmes se a gente fosse trazer para o Brasil é um filme da Globo Filmes é um filme todo fechadinho perfeitinho sobre uma estética importada nos Estados Unidos com um tema importante com um tema importante mas é fechadinho incorporadinho daquela estética americana saca? então assim não é todo cinema argentino que vai ter essa estética assim como não é todo cinema brasileiro que é Globo Filmes então a comparação foi um pouco ruim aqui vamos ver vamos ver o que ele vai continuar para ver se ele se agir um filme B dos Estados Unidos então não é só o conteúdo uma estética comunista é que o filme tem que ser panfletária a paciência tem que ser panfletária o clipe tem que ser panfletária não por exemplo o álbum do Dom Elio o RPA2 é um exemplo perfeito de uma estética comunista brasileira e o Dom Elio poderia não ter falado de revolução em nenhum momento do álbum embora ele fale que aquilo continuaria sendo um exemplo perfeito de estética comunista brasileira estética comunista brasileira não precisa ser um negócio que diga ei galera vamos tomar o poder vamos fazer a revolução precisa ser algo que ajude a conhecer melhor o Brasil ajude o brasileiro a conhecer mais seu país a conhecer suas diversas realidades a ter um sentido integral do que é o nosso país no passado no presente é sim mas ou seja a nossa estética ela não precisa gritar por revolução uma estética comunista brasileira não precisa gritar por revolução mas entretanto todavia ela precisa ser enviesada senão a gente cai no velho discurso estético da imparcialidade que é burguesa saca então sim a gente precisa de uma estética que fale sobre o Brasil que fale sobre a nossa historicidade que fale sobre as nossas contradições que fale sobre as nossas sobre as nossas questões históricas sobre as nossas histórias de luta entretanto todavia isso não significa dizer cair no discurso da imparcialidade porque isso nos leva para um discurso burguês para o método de assimilação burguesa que é esse método de passar como imparcial passar como senso comum e atingir um senso de veracidade pelo senso comum das pessoas a gente precisa e a estética comunista ela precisa estar inserida sobre um contexto enviesado nós somos enviesados porque não há discurso imparcial ele pode ser no futuro mas de fato a gente não precisa estar falando revolução 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 tem várias obras que ajudam a pensar o Brasil que estão inseridas de uma perspectiva de uma estética comunista brasileira que não vão ser por exemplo abertamente de esquerda sabe e que vão estar contribuindo nisso que é o caso por exemplo eu citei Lima Barreto como exemplo Lima Barreto não era comunista não era marxista mas assim a obra de Lima Barreto é um dos pilares é uma questão de uma estética comunista brasileira então para além de um pensar um conteúdo militante um conteúdo politizado é pensar também a forma uma forma realmente nacional uma forma descolonizante uma forma mergulhada as contradições na história brasileira que ajudem a compreender melhor o nosso país nosso povo se autocompreender a gente tem gente um desafio gigantesco de entender o Brasil a produção acadêmica brasileira no geral entende muito pouco nosso país e menos ainda a América Latina a gente é muito eurocentrado a gente é muito colonizado e aí veja fugir dos debates sobre a revolução brasileira sobre a realidade brasileira latino-americana para se refugiar em debates sobre história soviética sobre estética soviética é uma forma de colonialismo cultural também a dose entre estudar uma experiência revolucionária passada para aprender é aquilo se pautar exclusivamente para importar a lógica formal soviética para cá é uma forma de colonialismo com certeza com certeza nós precisamos sim e podemos nos influenciar nas experiências socialistas pretéritas ou presentes mas isso não significa importar e realizá-las sem a contextualização da nossa geografia essa que é a questão entender com ela e um colonialismo cultural pela esquerda isso é uma linha que é muito tênue isso vai depender muito de como você usa essa história da experiência passada no caso da experiência soviética qual é a função política, teórica estética, filosófica que ela tem no seu fazer político e sim pode ser que o que você acha que está fazendo é construir uma memória da classe trabalhadora mundial não estou aqui lembrando a experiência soviética o que foi a primeira experiência socialista do mundo mas pode ser que na tentativa de ajudar a construir uma memória proletária da classe trabalhadora brasileira que seja parte da memória proletária mundial o que você está fazendo na verdade seja uma forma de colonialismo cultural você está fugindo da sua realidade para se refugiar numa realidade soviética você está fugindo da sua realidade para se fugir numa realidade da Coreia do Norte da China para enfrentar os desafios e as contradições da sua realidade o que é referenciar defender e aprender com a experiência o que é colonialismo cultural isso não é dado a priori isso é dado pela própria prática isso é dado pela própria forma como você se relaciona com a temática com os assuntos como você constrói a luta política mas eu digo aos comunistas brasileiros nas artes e não só que a gente tem um desafio do mesmo jeito que a gente tem um desafio de organizar a classe trabalhadora brasileira para a revolução a gente tem um desafio de construir uma estética proletária comunista da revolução brasileira desde já processo que só vai ser concluído com a revolução porque vai ganhar um novo impulso em condições políticas favoráveis para isso mas que pode e deve começar desde já a União Soviética uma experiência que a gente tem muito a aprender mas ela é passado o nosso futuro é a revolução brasileira nossa revolução vai ser feita no Brasil Marx e Engels do Manifesto do Partido Comunista falavam que a revolução é necessariamente internacional para o seu conteúdo mas na sua forma ela é nacional porque os comunistas vão ter que resolver o seu problema com a burguesia do seu país vamos ter que derrotar a burguesia do nosso país para derrotá-la a gente precisa conhecer profunda e visceralmente a nossa realidade e produzir precisa reconhecer reconhecer as nossas histórias nossas contradições inclusive aqueles que nos dominam uma teoria uma estética a partir disso esse é o nosso desafio produzir uma estética comunista brasileira descolonizar nossa compreensão de mundo fazer com que a classe trabalhadora tenha uma visão realmente nacional do nosso país mergulhar nas referências na história latino-americana construir uma contra-hegemonia proletária que seja radicalmente nacional porque revolucionária anti-imperialista e anti-capitalista porque a burguesia brasileira não tem projeto nacional ela tem projeto de manter a submissão ao imperialismo e a reprodução da dependência ser nacional no Brasil significa ser popular significa ser revolucionário isso é possível ser realmente nacional construindo essa teoria e essa estética da revolução brasileira é isso camaradas espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não se esqueçam de se inscrever no canal ativar o sininho curtir esse vídeo compartilhar tudo isso que vocês já sabem um beijo e até a próxima é isso muito bom o vídeo algumas ressalvas que a gente caminhou aqui no nosso encontro a gente deu os nossos pitacos mas é isso é isso a gente precisa e esse final que ele fala sobre pensar a estética comunista brasileira precisa passar por reconhecer as contradições inclusive a burguesia que nos domina é importantíssimo porque como a gente vai falar sobre uma estética brasileira sem discutir e lutar contra o projeto da indústria cultural brasileira capitaneado pela Globo Filmes e que é subjugada a forma do padronização do gosto americano então a gente precisa reconhecer aqueles que nos dominam para lutar contra inclusive a indústria cultural que nos domina é pensar inclusive por exemplo quando a gente vai falar sobre as melhorias no campo cinematográfico no Brasil significa melhorias nesse campo da indústria da cultura mas que indústria da cultura que nós queremos mudar qual a indústria é a Globo Filmes é permanecer sobre esse sistema de reprodução do capitalismo não é isso é isso saco bom terminamos por aqui não posso ir muito longe demais também queria continuar falando aqui porque tem muita coisa para falar gente mas terminamos por aqui porque já são 5h20 eu tenho que ir buscar minha filha na escola Lili está lá me esperando e eu tenho que buscá-la lembrar vocês rapidamente que enfim a o Introdução ao Cinema que é o meu curso contínuo está com assinaturas abertas com inscrições abertas na verdade as inscrições elas só vão começar a partir do dia 6 mas eu estou abrindo as inscrições para quem faz parte do mailing e quem está ao vivo aqui na live então se vocês forem na bio lá do meu instagram ou na bio aqui do tiktok ou vocês forem aqui na na twitch tem um link para o site do yak Introdução ao Cinema vai ter click pages alguma coisa se você clicar e você vai para lá vocês vão ter acesso a página e vão poder se inscrever no curso caso vocês queiram é um curso de Introdução ao Cinema o que não significa ser fácil significa um curso onde eu vou poder com vocês construir um pensamento crítico reflexivo e que portanto te dê autonomia para a partir daquilo que eu vou trazer para vocês criar um pensamento autêntico por lá nós temos muito pensamento crítico muito pensamento é nesse enviesado mas também muita coisa de linguagem teoria e história do cinema então vamos lá e vamos fazer parte do curso é é isso espero que vocês tenham curtido semana que vem eu pretendo voltar aqui inclusive rapidamente também uma outra coisa que eu sempre esqueço caso vocês veem vocês vejam algum vídeo que vocês acham muito interessante para que a gente reaja por aqui me manda lá no Instagram tá gente na DM no Instagram pode mandar pode mandar coisa de de gente falando besteira sobre cinema na internet nesses podcasts direitosos pode mandar eu quero reagir a essas pessoas também tá bom eu quero reagir a essas pessoas então é isso mandem esses links para mim que aí eu vou tentar fazer pelo menos uma live por semana e aí na quinta-feira que vem estaremos aqui de volta tá bom é isso tchau tchau gente